Uh, Shiny Hunt de Ghastly, hein? Vai que tem um Ghastly Alpha aqui Pô, rapaziada, rapidinho, só um minutinho, tá? Um minutinho só Vai que, né? Vai que Vai que brota um Ghastly Alpha pra mim aqui Cadê ele? Um Ghastly Alpha, Shiny Vai reagir ao Cadê jogando Legends? Cara, eu vi que ele jogou Legends pelo... Em live, né? Mas eu não vi um corte não, mano Ele já ouvi um corte jogando Legends? Acho que não, mano Foi barulho de Shiny esse? Não, né? Ou foi? Alguém clipe aí, ouve? Clipe aí, clipe aí, ouve? Foi barulho de Shiny? Não foi não, né? Ou eu tô viajando muito? Foi barulho de Shiny? High Horn Shiny! Alpha! 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 É um Alpha! É um Alpha Shiny! É um Alpha Shiny! Calma aí, tem um outro atrás de mim É um Alpha Shiny! É um Alpha Shiny! High Horn Alpha Shiny! O que? Eu vim aqui pro... Eu vim aqui pro Ghastly! E apareceu um Alpha Hyrule Shiny! Imagina se eu não tivesse vindo! Meu amigo, esse jogo prega peças! Esse jogo prega peças! Meu amigo! Se eu não tivesse vindo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E se eu não tivesse vindo pra cá, mano? Se eu só tivesse continuado caçando Shiny? Eu tô em choque, mano! Tô meio arrepiado! Eu tô meio arrepiado, mano! O destino é cruel demais! Ou bondoso, né? Depende da ótica! Meu amigo do céu! E se eu só tivesse continuado caçando Shiny? O Shiny 1, não! Caralho, mano! Que doideira! Que doideira! Bom! Tá, calma aí! Pô, eu vou evoluir esse bicho, né? Lógico! Lógico que eu vou evoluir esse bicho! Calma aí, calma aí! Não! O que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo, cara? Ah! Tá! Meu Deus! Cadê você? Tá aqui! Caiu, vai que tá muito cheio! Deixa eu excluir um pouquinho! Deixa eu ver se eu tenho um High Horn normal, mano! Pra comparar, né? Um High Horn, né? Deixa eu pegar um High Horn... Esse é Alpha! Um Raidon Raidon Beleza E o Raipirio Salve Artbellis, obrigado pelo recebo de dois Raipirio Beleza Tá, eu tenho um protector aqui Com certeza Tem, tem dois até Tá, vamo lá Meu amigo Que isso É gigante o bicho Olha isso Gigantesco Muito foda Tá Deixa evoluir Deixa evoluir Calma aí Deixa eu Caralho, ele volta Porque você bola Ok Vamo ver Raidon, beleza Calma aí Calma aí Que isso Vamo botar o Raipirio já Ele é do tamanho do Raipirio Ele é do tamanho do Raipirio Ele é maior do que o Raipirio Deixa eu ver Vamo ver Vamo ver O Raipirio O Raipirio Normal já é gigante Muito brabo Muito brabo Muito brabo Ó, ele já é grandaço Ah, não ficou tão mais grande assim Achei que ele fosse Calneócio gigantesco Mas é maior É maior É muito grande É muito grande Cara, é muito grande Muito grande Muito grande Deixa eu pegar uns outros bichos aqui Pra comparar o tamanho Pegar o diálogo E o O pau que é o Origin Que eu tenho aqui Deixa eu ver Diálogo É grande Inegável Pau que é o Origin Nossa, é maior ainda Inegável E o Raipirio Caralho, é muito grande Ele não chega num diálogo, né Ele não chega num diálogo Mas ele é grande Olha isso É muito grande, mano Muito grande Muito grande Foda, mano Foda, foda, foda Primeiro Alpha Shiny De Pokémon Legends Arca Pau que é o 6 Que é o sire Que é o seuracivo Que é o sinistro